E voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, todos estão convidados a visitarem as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos com uma página no Facebook, onde você encontra todos os programas que são transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Também com o Instagram e um canal no YouTube, onde você consegue ver os trechos exclusivos do programa que a gente separa para você. Entra lá, curte, divulgue para os seus amigos. Estamos aqui fazendo um programa hoje hiper especial com a presença dela, que foi fruto de muitos desejos dos times que participaram do Campeonato Mineiro. Está aí a taça do Campeonato Mineiro aqui conosco. Bom, vou começar esse quadro, esse bloco, falando só de polêmicas. Eu separei esse para a gente falar de polêmicas. Primeiro, a situação do presidente do Atlético ter voltado atrás, disse que não foi bem tratado no Mineirão, não foi bem recebido lá. Então, não vai ter jogo de torcidas divididas no Campeonato Brasileiro, como ele já havia afirmado que teria. Como é que vocês viram essa situação aí? Eu lamento muito, porque aqui no futebol mineiro, já tem sido assim há muito tempo, a gente dá um passo para frente e dois para trás. Ao contrário do que diz o ditado, a gente não consegue evoluir nessa questão de diálogo, principalmente entre os dois clubes. Em geral, e vou generalizar aqui, sabendo que tem muitas exceções, mas a gente tem aqui em Minas, nos últimos anos, maus perdedores e maus vencedores. Então, acho que os nossos dirigentes precisam ter um pouco mais de tranquilidade, saber a importância do cargo que eles ocupam, para que possam sentar e resolver questões, deixando de lado a questão clubística, a questão dos resultados. E acho que isso falta em muitas oportunidades dos dois lados. E lamento muito essa tomada de decisão do presidente do Atlético, de cabeça quente, depois de uma derrota em clássico. Espero que ele possa repensar, sentar com a diretoria do Cruzeiro, resolver os problemas que, por acaso, tenham acontecido no Mineirão e fazer o clássico no Campeonato Brasileiro com a torcida dividida, que seria muito legal. Só para emendar o que ele falou, o Gris tem razão quando ele fala dos dirigentes, mal perdedores, até mal vencedores também aqui no futebol mineiro. Isso não é só aqui, isso é no Brasil inteiro. A gente viu o presidente do Palmeiras aí, Dando Chilic. Dirigente de futebol e atleta, eles precisam ser mais responsáveis, Breno. Estão passando do limite. Eu acho que o que o Itaí falou em uma entrevista dele, que ele falando da porrada, que no túnel tem que ser na porrada, que não sei o quê. Irresponsável a entrevista do Itaí Machado. Itaí faz um trabalho muito bom no Cruzeiro, surpreende a muita gente, mas abriu a boca para falar bobagem. O Itaí não pode ser irresponsável a esse ponto. E essa mesma irresponsabilidade está passando para jogador de futebol. Tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. O linguajar que o torcedor usa, pejorativo, para o Cruzeiro e para o Atlético, é coisa de torcedor. Isso não pode ir para campo, isso não pode ir para clube. Jogador não tem que chamar cruzeirense de Maria. O jogador não tem que chamar atleticano de franga. Isso é coisa para torcedor. Isso inflama. O jogador tem que ter responsabilidade. Ele forma opinião. Ele tem uma criança que está vendo, um adolescente, que eles são ídolos dessas pessoas. Isso inflama para a violência. Descamba para a violência. Então, jogadores e dirigentes, sejam mais responsáveis quando vocês estiverem em frente à câmera ou com microfone. Vocês têm que ter opinião. Vocês formam opinião e vocês formam caráter de criança, de adolescente e até de marmanjo. O que houve fica inflamado. Então, mais responsabilidade para os dirigentes e para os atletas. Não só daqui de Minas, do Brasil inteiro. Mas eu estou falando para os daqui porque eu estou aqui. Até porque o dirigente tem que dividir o lado dele de torcedor e de dirigente. Porque ele fala e ele atinge um público muito grande com isso. E ele tem que dar um exemplo. E o jogador tem que largar a situação do lado pessoal. Porque o que a gente viu, por exemplo, no caso do Otero e do Edilson, foi algo pessoal que já vinha do outro jogo e se estendeu. Quando começou o jogo, já começou a trazer para dentro do campo. E a gente brincando aqui ontem na TV, falando que o jogador cria essa rixa e no dia seguinte ele pode estar no mesmo clube que o outro, tendo que conviver um com o outro. O Leandro ontem citou o exemplo do Fred quando estava no América e o Cris no Cruzeiro, que depois o Fred foi para o Cruzeiro. Eles tiveram que conviver juntos e até dividiram o mesmo quarto. O Léo, que agrediu o Ricardo Oliveira, estava ouvindo ontem no programa, falou que tem um convívio absolutamente normal com o Ricardo Oliveira. Tem projetos extra-campo, já conversaram depois do jogo. Um pediu desculpa para o outro e é assim que tem que ser lá na hora. Às vezes acontece, não pode é render, gente. Jogador e dirigente, eles são exemplos. A rivalidade, quando ela é sadia, ela até movimenta o futebol de uma forma muito bacana. O Robinho respondeu ao Otero e eu não vi essa provocação como algo fora do futebol. Eu acho que essa ficou dentro daquilo que a gente pode considerar como uma rivalidade saudável. Agora, eu concordo que o jogador, quando ele começa a usar alguns termos que a torcida usa, é muito perigoso. É irresponsável, não é perigoso, não é irresponsável. Porque você inflama o torcedor e a arquibancada, ela vibra. E a gente vê na rua aí que, infelizmente, lamentavelmente, cruzeirenses e atleticanos, quando ficam juntos, eles não conseguem viver numa convivência plena, numa convivência saudável. Sobre o clássico de duas torcidas, eu vou falar rapidinho. Eu conversei com o presidente Wagner Pires. Ele me disse o seguinte, o presidente atleticano, isso nas palavras do Wagner Pires, ele não reclamou do tratamento que ele recebeu nos camarotes, do Mineirão, que isso houve reciprocidade em relação a Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro quando vai à Independência. O que ficou num termo diferente foi que o Cruzeiro não teria passado algumas credenciais que o Atlético pediu. Mas o Wagner Pires disse que isso não é papel do Cruzeiro, que seria do Mineirão. Por isso que houve essa discussão. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia e a última participação do pessoal de casa aí, Ana. Isso aí, deixa eu mandar aqui os últimos abraços de hoje. Abraço para Diego Tadeu, Jorge Alencar, Mário Silva, João Gabriel e Luciano Salgado. Alguns comentários. O Mohamed, que sempre participa com a gente, comentou. O Galo precisa de reforços pontuais, não contratações. É uma equipe limitada e todo cuidado é pouco. A Binha Santos de Santa Luzia. Binha de Santa Luzia, perdão. O Galo precisa de dois laterais, esquerdo e direito, urgente e um meia. É o Antônio de Lagoa Santa, ele gostaria que vocês comentassem sobre a atuação do Alexandre Galo como diretor de futebol. Ele comentou aqui que para ele, até agora, tem sido o fiasco. Então, por hoje é só e até amanhã, pessoal. Levantada a bola para você, Durpanzi. É simples de analisar. O único reforço que o Atlético trouxe titular é o Ricardo Oliveira. Os outros, todos reservas. Então, ele acertou em um. E está começando o campeonato brasileiro e o Atlético precisa de reforços e eles ainda não chegaram. Então, o trabalho do Galo... O Galo ainda está devendo e está devendo muito, mas muito mesmo no trabalho como diretor de futebol. Só é surpresa para quem não pegou o currículo e conferiu antes. Ó, rapaz. Já deu na canela aí. Só conferir o currículo antes de contratar, né? Fazer uma entrevista e tal. E o Gris não é para oferta do acontecido, não, porque a gente era companheiro lá na Transamérica. Ele falou isso, ó, desde quando surgiu o nome do Galo. E a situação do técnico interino aí? Eu sei que você já colocou aqui várias vezes que isso não tem muito peso, que o que importa é a situação dele no dia a dia, o trabalho dele no dia a dia. Mas tem algum peso? E por que não ser um técnico efetivado? A gente comentou isso ontem aqui, o Leal Gomit tem a teoria dele, mas e para vocês aí? Por que não? O que você acha que o Atlético ganha efetivando o Thiago Lague? Não sei se o Atlético ganha, mas eu acho que o Thiago pode ganhar um pouco mais de confiança e mais tranquilidade. Ganhar mais, com certeza, ele vai ganhar. E ganhar um salário melhor. Eu acho que o Atlético precisa trabalhar internamente a questão contratual do Thiago Lague. Dar ele um salário melhor, mais condizente com o trabalho que ele está realizando, estipular para ele um plano de metas. Olha, se você ficar mais tempo, tempo X no comando, a gente vai aumentar seu salário de novo para tanto. Mas publicar que ele é o técnico efetivo do Atlético, eu sinceramente não vejo a menor vantagem, até porque já falei que aqui no Brasil todo técnico é interino. Então, deixa o Thiago trabalhar internamente, ajeita a casa, prepara para que ele tenha um contrato melhor e deixa as coisas acontecerem. Talvez essa conversa interna que o Gris falou já esteja acontecendo. A gente não sabe. Talvez ela até esteja acontecendo. Eu acho que a não efetivação é até uma ideia inteligente da diretoria do Atlético. Eu acho que tira a pressão da diretoria, tira a pressão do próprio Thiago Lague. É claro que como treinador ele vai ganhar mais, o nome dele desponta mais, é o técnico do Atlético, mas ele continua trabalhando sem pressão. Eu só acho que é pouco inteligente toda hora ir para o microfone para falar nós gostamos e confiamos muito no Thiago Lague, o trabalho dele é muito bem feito, mas ele é o interino. Não confia, não confia ainda. Ainda há uma ponta de desconfiança, porque senão ele já teria sido efetivado. São as poderações que eu faço em relação a isso. E Guilherme, já que a gente está falando aí dessa parte administrativa, do futebol, do Atlético, Como é que você viu esse primeiro semestre dessa gestão aí do Wagner Pires, principalmente aí do Itaí, também do Marcelo Dijan, que para muitos, quando aconteceu a eleição, ficou aquela desconfiança que a coisa poderia não rodar. E já no primeiro semestre, um título. É porque algumas coisas o grande público não toma ciência, não fica sabendo. O Mano Menezes não renovou o contrato dele à toa sem ter conversado antes com a diretoria que iria assumir. Foi prometido ao Mano Menezes uma construção de um elenco muito forte e isso a diretoria fez. Trouxe jogadores de peso, jogadores experientes. E para o primeiro semestre, que ainda não acabou, mas está próximo aí de chegar ao seu fim, o Cruzeiro tinha o planejamento de ser campeão mineiro. Uma parte do projeto já foi bem efetivada. Agora precisa dar seguimento a isso, porque ainda tem a Libertadores, o Campeonato Brasileiro começa, aí vamos ter várias rodadas antes da parada para a Copa do Mundo, pelo menos no que o Cruzeiro previu no papel de ser campeão mineiro e fazer um grande elenco para o Mano Menezes, até agora eles conseguiram cumprir. Bom, Guilherme, valeu pela participação. Só lembrando, pessoal de casa, amanhã nós vamos ter também convidado especial aqui, o zagueiro de gão do Cruzeiro. Vai participar aqui com a gente. Grise, até amanhã. Até. Valeu. Edu, valeu. Pessoal, quem perdeu um trecho do programa tem reprise hoje às sete horas da noite. Temos um encontro marcado amanhã, uma hora da tarde, aqui na TV Horizonte. E fechamos aí com a alegria total do Raposão e do Raposinha. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. E mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de gão.